Olá, eu sou o Pastor Serginho do Ministério Lagoinha Família do De Tudo Um Pouco da nossa Rede Super e eu quero te dar as boas-vindas aqui na Igreja Batista da Lagoinha e também te convidar para tomar nota de todas as nossas atividades e novidades. Então, fique ligado porque começa agora o nosso Lagoinha News. O meu primeiro convite é para você, mulher, mulher que deseja crescer, aprender mais sobre a sua originalidade, perdão, submissão, sobre sabedoria. Então, inscreva-se no curso Mulher Única, promovido pelo Ministério Elas. As aulas começam agora em setembro e você já pode fazer a sua inscrição. Então, procure pela Ana Cristina. Continuamos com a campanha A Rede Super Não Pode Parar com o objetivo de digitalizar toda a nossa TV. Então, seja uma das 3 mil pessoas que doarão mil reais para alcançarmos esse objetivo. Caso você deseje optar por outro valor, entre em contato com a Letícia e você será uma benção. Aos casais que estão em espera do seu lindo bebê, do seu lindo herdeiro, vocês já podem se matricular no curso Pais Grávidos. Aprenda como cuidar do bebê, da saúde da mamãe nesse período tão precioso. As aulas são ministradas por profissionais cristãos da área da saúde, profissionais que vão te ensinar sobre alimentação apropriada e também técnicas de amamentação. Estes e outros assuntos deste universo você estará aprendendo neste maravilhoso curso. Então, informações com a Pâmela, no Ministério Lagoinha Família, ou com o pastor Joaquim Barbosa. Nesta terça-feira, dia 29 de agosto, às 14 horas, no Salão Esperança, será realizado um culto especial em ação de graças pelo aniversário de 19 anos do Ministério Chá com Deus. A entrada é franca e você, mulher, é convidada para desfrutar de um delicioso momento de comunhão. E quem te convida é a pastora Fátima Miranda, que você pode ter mais informações com ela. O projeto Saúde Delas realizará, neste dia 31 de agosto, às 19 horas, lá no Espaço Elas, uma palestra especial sobre diabetes com a palestrante Luciene Oliveira. Você é nossa convidada. Entrada franca e mais informações lá na Secretaria do Ministério. Neste próximo sábado, dia 2 de setembro, na Capela, a partir das 9 e meia da manhã, será realizado o Seminário de Cura Interior, OREB, realizado pelo Ministério Manifeste-se. Mais informações você pode procurar pelo nosso pastor Peter Amicuti. Você tem dúvidas a respeito de aposentadoria e ou pensões? Então você pode agendar o seu horário na Casa do Diaconato, para que você tenha todas as informações que você precisa. O atendimento são todas as segundas-feiras, de 15 às 19 horas. Finalizamos aqui mais uma edição do nosso Lagoinha News. E eu quero te lembrar que você pode assistir esse vídeo em todas as nossas redes sociais. Então acesse as redes sociais da Igreja Batista da Lagoinha. E, claro, não se esqueça, leia a nossa revista Atos Hoje todinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí